Mais um podcast, a Candelário e o Emílima, só de palmas pra eles. Olha o nível, Murilo. É isso. Evoluímos. Evoluímos. E eu descobri ontem, anteontem, que o Whindersson tá com podcast, você viu? E vocês viram o nome do podcast do Whindersson? Vocês estão sabendo já, não? Nem fale, cara, nem fale. A gente tá com medo de perder o nome do nosso podcast. Porque o nosso podcast chama Mais Um. Mas o de vocês é o Mais Memo, né? É o Mais Aritmético. Você viu a propaganda que é? Que gênero. Eles já estavam falando, vai começar mais um podcast. Já fala do nosso. É isso. É que nem a porta do fundo. Sempre tem o merchan deles, o bonequinho descendo. E outra coisa, numa dessa também. Eu não acho que é ruim, não. Porque o Whindersson tá com o mesmo nome. Às vezes o cara vai pesquisar o do Whindersson, porque o Whindersson é o maior youtuber do mundo. Então tem muito mais chance de pesquisar o Whindersson do que qualquer um de nós. Então quando for atrás do podcast deles, vai cair no de vocês. Ontem, ontem a gente começou o programa falando justamente disso. A gente falou, bom, fizemos um VT ali justamente pra mostrar, indicando a data que a gente começou em abril e que o do Whindersson veio agora em agosto. Mas vai dar certo. Vai dar certo. As pessoas não sabem escrever o Whindersson. Elas vão começar a escrever mais um podcast e vão achar vocês, cara. É verdade. É isso. É até advogado lá pra resolver isso aí no nosso podcast. Chama a família Durso. E o advogado Paloma também. Ah, claro. O advogado Paloma é um grande personagem. Grande nome aí do direito brasileiro, da nossa legislação. Vai lá pra resolver esse pepino. Ah, até alguém pode resolver. Tô puto com ele que ele não quis ser meu advogado lá na série. Quem assistiu o primeiro episódio... O advogado Paloma que é a favor do voto impresso. É verdade. Me ignorou. Climão. E é contra o nazismo. Ele falou pra mim. Ele falou, é verdade. Não tinha nada a ver com o que a gente tava conversando, mas ele falou. Ele deixou claro que ele é contra o nazismo. Ele conhece também, mas conta quantos minutos teve o bruto daquela cena que saiu... Saiu o quê? Acho que a cena tem uns 4, 5 minutos. A cena original era 15 minutos. Nossa. Mas é maravilhoso. O que é isso, né? Você fala pro Igor. Meu, qualquer coisa aí, ó. Não, eu dei tudo que ele gosta, Arno. Falei, mano, não tem roteiro pra você. É só você vir e me ofender e falar que você jamais seria meu advogado. Fica me ofendendo. E aí, mano. Foi fácil. Eu até achei que foi fácil demais, inclusive, pra ele. Ele poderia ter fingido um pouquinho. Dificultado um pouco. Ter feito mais uns takes. É, é. Exactly. Isso é tudo. Transcrição e Legendas Pedro Negri